Música Verdita, não temos mais tempo, então escuta Dessa forma é impossível seguirmos com essa luta Não tem outra alternativa, essa é a solução Então, seremos um só guerreiro perfeito com a fusão Não importa seu orgulho, só existe esse caminho Você não terá êxito nessa luta sozinho Separados, nossa força é obsoleta Com a fusão evitaremos o fim do planeta Nada disso me interessa, seu verme não minha bola Nunca me rebaixei a tanto e não será agora Eu lutarei sozinho e não me importo com o que faça Não vou me contradizer, só o príncipe da minha raça Ajuda muito quem não atrapalha, então saia de perto Eu mesmo sozinho, acabarei com esse inseto Caroto, te odeio, você tem me subestimado Me fundi com você, prefiro ser eliminado Lá de boa é muito mais poderoso, o vendita suma Matou nossos amigos e inclusive a Bulma O que? Maldito não terá o meu perdão O Kakaroto me deu o brinco, faremos a fusão Nem Goku, nem Vegeta, um novo guerreiro agora Completo em habilidade, só preciso de uma hora Dono de um poder lendário, não importa o inimigo Eu sou super vendito Nem Goku, nem Vegeta, um novo guerreiro agora Completo em habilidade, só preciso de uma hora Dono de um poder lendário, não importa o inimigo Eu sou super vendido Veja o quanto a fusão me fez poderoso O que foi, Matimbu? De repente ficou medroso Nem sei do que sou capaz, mas a minha força é clara Contempli a fusão, vendido dos brincos potara Meu poder corre nas veias, te farei em mil pedaços Sinto que pra lutar eu nem preciso usar os braços Conjunto a habilidade de dois guerreiros rivais Não importa o poder que você tem, eu tenho mais Matimbu foi derrotado A terra prevaleceu Vedito volta novamente Um novo inimigo apareceu Dessa vez um deus, um inimigo se intitula Extermina a raça humana até que a vida seja nula Vedita novamente, precisamos da fusão Essa é nossa chance dessa vez, sem reclamação Ora, seu maldito, outra vez essa conversa Fusão, nunca mais, essa foi minha promessa Lutando separados nós iremos fracassar Antes que eu mude de ideia, passe esse brinco pra cá Nem Goku, nem Vegeta, um novo guerreiro agora Completo em habilidade, só preciso de uma hora Rolo de um poder lendário, não importa o inimigo Eu sou super vedito Nem Goku, nem Vegeta, um novo guerreiro agora Completo em habilidade, só preciso de uma hora Rolo de um poder lendário, não importa o inimigo Eu sou super vedito Nem Goku, nem Vegeta, um novo guerreiro agora Completo em habilidade, só preciso de uma hora Rolo de um poder lendário, não importa o inimigo Eu sou super vedito Player Taus VG Beats Mais uma vez Tamo junto Eu sou super vedito